Eu vou até tomar um suquinho de laranja para me acalmar, porque a realidade bateu na porta, está na janela, está tentando arrombar a fechadura de uma maneira muito forte. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e terça-feira, 22 de outubro de 2024, um mês e dois dias, se a tabela do Gé estiver certa, antes da última rodada da Série B, seis jogos apenas a serem disputados, o Santos tem uma final. No dia 7 de dezembro de 2023, ano passado, começaram a me prometer que a Série B era divertida, que seríamos favoritos em todas as partidas, que passaríamos com tranquilidade, que era muito legal ter um ano em que você enfrenta adversários mais fracos, porque você ganha um monte de jogo, não sofre, dá risada, vê o jogo de maneira despretensiosa. Nas palavras de Ricardo Oliveira... Falaram que eu não ia sofrer, falaram que eu não ia chorar, falaram que eu ia andar de vitória em vitória e de glória em glória. Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Mentiram! Por que mentiram, viu? Hoje é dia 21, mas amanhã, 22 de outubro, às 7 horas da noite, eu, se tudo der certo, estarei na Vila Milmiro, terei de rezar, torcer, fanaticamente, freneticamente, para que o Santos ganhe uma final, um confronto direto, um jogo de seis pontos contra o Ceará, enquanto olhe o celular, para saber se o Mirassol... Se o Mirassol... Está ganhando do CRB, porque se o Mirassol ganhar do CRB, e o Ceará ganhar do Santos, o Santos fica apenas dois pontos acima do quinto colocado. Se o Mirassol perde para o CRB, e o Santos perde para o Ceará, fica três pontos. O que não é muito melhor, mas talvez seja melhor. O Santos fez questão de se colocar numa situação desesperadora. desesperadora. E aí, eu trago aquela situação de que tem muita gente, e se você é membro do canal, você recebeu um vídeo no domingo com uma dessas pessoas, quem não é membro, dá uma olhadinha no canal, vê se vale a pena virar para pegar esse... É um react, meu, Noel do Jorge Igor, claro, foi aberto para todos na sexta. Não, sábado, perdão. Sexta, sábado, sábado. Mas domingo teve um vídeo com outro react. E essas pessoas, tipo essa do react, falam que o Santista reclama de barriga cheia, o Santista está desesperado à toa, que o Santos é líder, está no G4... Vamos tentar fazer um exercício aqui. Se é o Botafogo, líder da Série A, o Botafogo tem 56 pontos, o Palmeiras tem 56 pontos, o Fortaleza tem 54, eu não lembro a ordem certinha, vou inventar aqui, o Flamengo tem 53, e, sei lá, o São Paulo tem 51. Não iam falar que o Botafogo... Digamos que o Botafogo tivesse aberto 9 pontos para a Série A do G4, para o São Paulo, que nem o Santos vai vir para o Ceará, e agora pudesse cair para 2. Não iam falar que o Botafogo estava amarelando, crise, o drama do não passado tinha voltado, o Textor tinha que ir embora do país, e o ataque que é da seleção, tanto o Igor quanto o Luiz Henrique, estão aqui de brincadeira e tem que ir embora. Iam estar falando tudo isso. Por que que o Santista, então, quando olha a tabela do brasileiro, 56 pontos, o Sport, 56 pontos, porque finalmente o Sport jogou aquela partida a menos, e olha só, empatou com o Santos em pontos, o Santos tem uma vitória a mais. Não tem não, o Santos tem saldo de gol a usar mais, 20 contra 13, vitórias está empatórias, 16. O Novo Horizontino tem 54, só a 2 pontos de ambos, o Mirassol tem 53, a 3 pontos do Santos, e o Ceará tem 51. Ainda estou descartando, não da briga pelo acesso, mas do momento, desse vídeo, né? Vila Nova e América Mineiro tem 49, se ganharem vão a 52, podem diminuir para 4 a distância para o Santos. Vocês não acham que o torcedor do Botafogo está desesperado, que a mídia está batendo no Botafogo com o amarelão de novo? Por que que o Santista, então, não pode estar desesperado com esse jogo de terça, que sim virou uma final? Por outro lado, claro, o Santos pode ganhar, ir a 59. O Vila Nova e o América tropeçarem, não passando o Ceará, o Santos abriria 8 pontos do primeiro time fora do G4. Seria bom? Tardio, mas bom? Claro. Mas eu, nós, feridos com tudo o que aconteceu nos últimos 3 anos, feridos com o que aconteceu no dia 6 de dezembro, esperançosos pela dica, mentirosa, porém, de torcedores de outros clubes que a Série B seria tranquila, vocês vão se divertir. Que psicológico a gente tem para não se desesperar nessa partida? Talvez o Santos enfie 5 a 0. Pô, seria lindo. Que maravilha. Mas agora, um pouco mais de 24 horas antes da partida, estamos desesperados, porque nos enfiaram numa final, faltando um mês para acabar a Série B. Com todo o respeito, era para eu estar dormindo. Era para eu estar contratando um frila. Fala, faz um vídeo de análise amanhã para mim, já subimos, não ligo mais. Mas não! Os caras tomaram tantas escolhas erradas, que a gente chegou nessa situação. Santos e Ceará, 7 horas da noite, de terça-feira, é uma final. O jogo mais importante do Santos no ano, não foi a semi contra o Bragantino, uma das finais contra o Palmeiras, é um Santos e Ceará numa terça, 7 horas. Mas, nunca a nossa vida foi tão Série B, quanto nesse momento. Acho que esse vídeo foi mais um desabafo, do que uma análise. Eu precisava. Desculpa. Beijo para vocês. E boa sorte amanhã. Vejo vocês depois do jogo. Tchau.